polio no gf1 ali pra gente trocar o óleo dessa fera aqui vou respeitar a viscosidade 20 50 e bora de motor acredito eu que seja o mesmo óleo que eu vou então gente bora dar um pulo no jefinho ali ou por aqui mesmo vamos usar o motor 20 50 é o 5100 se eu não me engano sem sintético porque o motorzinho aqui tá com 100 mil quilômetros né não sei se já foi feito acredito que já tenha feito essa moto é massa 100 mil 100 mil né 50 50 então não sei quando foi feito vamos de semi sintético 20 50 eu tava pensando em colocar o 100% sintético 10 30 mas aí vai rolar não porque o motor já tem folga né é um motor que já já funcionou rodou e tal não sei o que moto é assim gente moto comprou a moto botou aquele óleo segue naquele óleo eu penso assim ficar mudando viscosidade isso aí eu já fiz uma vez e me arrependi não é uma boa ideia usou aquilo usa aquilo claro não vai botar uma porra do óleo velho e ficar usando um óleo velho não perdão usar um óleo inferior e ficar usando um óleo inferior o que é burrice achei puto motor fica no motor entendeu motor 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 mobil mobil e assim vai não vai nessa vibe de troca 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 não dá bom não toda vez que a gente troca o olho da moto fica um pouquinho de óleo né e fica um pouquinho de óleo no motor não tem como tirar 100% do óleo no motor aí fica nessa de troca viscosidade troca óleo troca marca troca isso aqui mano e vai misturando fazendo um um bererê sabe se não é legal lá por mim se não é legal achei dá para trocar o olho em casa mano saiu o jefinho e aí galera jefinho tô precisando do óleo para essa moto aí do filtro dela vou usar um motor 2050 a moto a moto aqui de óleo não ai tem não da tornado a torna tem vixão confundir vou querer o óleo só e pega um litro essa ou essa e é né fechado ixi boi tô sabendo agora como é que logo a gafia e nunca nunca possui bróis e logo na titela e aí quanto é que fica lá o 2050 motor 2050 sem sintético o 1030 é o 1030 tem o 5 mil e tem o 5 mil e tem o 5 mil e tem o 5 e 100 que é 20 e 50 não mas ele é semisintético semisintético então vai ele pronto acaba só falta em do de ser agenta para aí quando acaba chega viu o povo ruim e o pior que eu tô com a cabeça lá nos estados unidos aí dá certinho também é um moto 5 mil 20w50 semisintético não é o 5 sem não 5 sem é é outro é que eu tô bugando mesmo gente vocês estão por fora eu tô bugado eu tô muito bugado mas vai passar essa onda vai passar que eu sei o cabo não tem um psicológico bom o cabo se afunda a bróis ter filtro vixi mano isso é o que dá mexer só em trambolhão grande aí pros pequenininhos ficam perdidos sabendo pra onde vai acaba de futuro já atacou o sono a bróis cisco cisco não tem força pra isso não vamos embora chegar em casa aproveitar a cor de tá quente né dá uma escorrida legal fazer essa troquinha vou andar com um giro mais alto aqui pra esquentar a maia a gente bora lá tô ficando sem bateria já aqui óleo e buzina óleo e buzina a buzina da bró já tá cansada o óleo que eu vou usar na bróis esse aqui 5 mil mais vinte e cinquenta e a buzina tá aqui vou logo botar a buzina e deixar no canto né enquanto eu retiro aqui e deixo o óleo arriar e aí galera gente o que eu tirei da bróis aí só tem isso no motor da moto quando eu tirar tudo aqui eu vou mostrar pra vocês não tem nada velho motor da moto nada vou trocar a buzina já tirei a velha tá a buzina nova no canto e tchau simbora só com a mão não dá pra fazer não gente mas também não é coisa do outro mundo não aqui ligou botou no canto acabou novinha no canto agora é só dar bebite pronto pronto resolvi pronto é agora hein um litro de óleo espero que não fume botou até ficou mais calado bateu um nívelzinho tudo direitinho é um litro né um litro é um litro chameu ficou mais calada velho e graças a Deus e Prontinho tá aí já limpei tudo aqui né ele tem um vazamento aqui ó de óleo já limpei para ser óleo diesel é normal dar uma fumaçada aqui depois que passa óleo diesel dá uma subir aquele aquele bafo do óleo diesel embaixo já lavei tudo aqui também já lavei e pronto graças a Deus o motorzinho tá intacto ficou até mais silencioso e tá com óleo novo né ver a quilometragem cento e vai bandeira é isso aí rodar dois mil quilômetros só com esse óleo tira coloca outro motor e roda três show fica registrado aqui ó o quequinha o que é que tinha na brose aí ó é só isso aí ó e por pouco motorzinho foi para o saco então é isso gente mais um vídeo é um vídeo besterol mas é um vídeo para vocês e a sred parado né motor funcionando tudo funcionando mas tá servindo só para cocô de mosca é só cocô de mosca felizmente não vou sair enquanto tiver desse jeito vou deixar ela quieta não amortecedor não se brinca né mostrar para vocês como é que tá pra poder finalizar esse vídeo aqui direitinho ó e aí e aí é isso agora vou finalizando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado como que a cenária bala branca também vermelhinha também até já, fui